Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nesta sexta-feira ensolarada, hoje é dia 10 de dezembro, a gente está a caminho de Barretos, aqui no interior de São Paulo. Como vocês podem ver na placa, daqui a pouquinho a gente está chegando lá no Parque do Pião, em Barretos, onde será feita a entrega de um trator Macei Ferguson a um grande parceiro do Bradesco, a um grande agricultor que sempre faz negócios com o Bradesco. E você que faz negócios com o Bradesco já sabe, se você fizer qualquer financiamento na área rural com o Bradesco, você concorre a um prêmio extraordinário, você concorre a nada mais nada menos do que correr o risco. de ganhar um trator como esse produtor de Barretos que ganhou um trator e vai receber hoje um trator Macei Ferguson na promoção Força no Campo Bradesco. É isso aí gente, você que não perde nenhum Fala Carlão, fique ligado, porque daqui a pouquinho a gente está chegando em Barretos e a gente vai voltar com mais informações e mais entrevistas e mais Fala Carlão ao vivo de Barretos para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, aperta o sininho também para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, o Fala Carlão volta daqui a pouquinho, já direto do Parque do Peão em Barretos, exclusivo para você. Valeu!